Música Música Parabéns, qual o nome do trio? Trio Tamarino Trio Tamarino Aí, já que estou falando aqui de Tamarino, o senhor fala para mim Esse pé de Tamarino aqui, você imagina que possa ter quanto tempo? Olha, quando eu vi o mundo, isso há 66 anos atrás, esse Tamarino já existia Ele ultrapassa 100 anos, é centenário Com certeza Da época dos seus avós? Hein? Da época dos seus avós? Sim, com certeza Muito bonito, né? Com certeza E o nome do lugar aqui? Rio Grande É isso? Rio Grande Município de São Sebastião do Alto Olha que pé de Tamarino lindo, lindo demais Com a imagem do Nestor Lopes Estamos aqui na zona rural de São Sebastião do Alto Nas proximidades do Rio Grande Sábado 27 de julho de 2024 E aqui o pessoal reunido Para comemorar o aniversário de 49 anos Do Emerson Essa página já tem medo Como é que eu posso ser ao perigo Que eu tenho que tamar ver Com a imagem do Número de São Sebastião do Alto Fui E aí E aí Obrigado.